Após conquistar o bicampeonato mineiro no fim de semana, o Atlético se reapresentou na cidade do Galo. Alguns jogadores que não atuaram no clássico fizeram atividades no campo de showbol. O Galo volta a pensar na Copa Libertadores. Quinta, o Atlético enfrenta o Tijuana no México pelo primeiro jogo das quartas de final. A partir do momento que a gente comemorou, a gente fez festa, mas... Às vezes o ruim do futebol é isso, né? Quando você consegue uma conquista importante, você não tem muito tempo para comemorar. Agora a gente já está pensando nesse jogo de quinta-feira, né? Um jogo difícil, num campo difícil. A gente ainda não tem muitas informações a respeito dessa situação, mas até por isso a gente está indo antes para poder fazer esse reconhecimento e se adaptar ao campo também. Foi com essa multidão apoiando o time que os jogadores embarcaram para o México, onde na quinta-feira enfrentam o Tijuana pela Copa Libertadores. Os torcedores cercaram ônibus para a saída dos jogadores. O Galo vai em busca de mais um bom resultado fora de casa. A torcida está confiante. Claro, umidade sempre, né? O Galo é favorito, tem um time melhor que o Tijuana, mas campo sintético, a viagem longa, pode ser um fator que vai dificultar o jogo. Mas eu estou muito confiante, acho que o Galo vai ganhar lá e vai ganhar aqui no Oro também. Jogamos com muita raça e amor Ficamos com a alegria da tribuna O Galo é favorito, o Galo é favorito, o Galo forte, o Galo é favorito Galo, Galo 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 Obrigado.